...no céu, sobre os carros dos furos aqui Mas essa noite toda sua não vem Tentando lá, 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 lá Tentando lá, 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 lá Tentando lá, 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 lá Olha o passageiro Como, como ele rola Olha o passageiro Roda sem parar Ele olha pela janela E o que ele vê Ele vê sinais do céu E ele vê as estrelas que saem E ele vê a cidade em trapos E ele vê o caminho no mar E tudo isso foi feito pra mim e você Tudo isso foi feito pra mim e você Simplesmente pertencem a mim e você Então vamos rodar Então vamos rodar E ver o que é E aí while E aí E aí Eu sou um passageiro Eu moro sem parar, eu sou um passageiro Eu moro sem parar, eu sou um passageiro Somos todos passageiros